A seguir, Marcelo, Marmelo, Marcelo. O melhor do melhor está aqui na linha. O melhor do pote chegou, você só vem aqui. Você trabalha com telemarketing? A coisa mais chata do mundo, né, Steve? Veja bem, Lucy, é um telemarketing, tá? É um telemarketing, mas é o melhor trabalho que alguém pode ter. Eu passo o dia sentadão, no maior conforto, usando minhas avançadas técnicas de oratória e vendendo produtos exclusivos pra uma galera ansiosa pra falar comigo. De segunda a sexta, meio-dia e cinquenta. A semana inteira. Chega na sua tela o melhor do melhor. Curta uma maratona com todos os sucessos de 2023. Você vai ver Bob Esponja. The Loud House. The Loud House. Uma verdadeira família barulhenta. Força Danger. That Girl Lele. E Monster High. Não perca o melhor de 2023. O dia inteiro. Esta semana, de domingo a segunda, na Nickelodeon. E se a gente fizer tudo bem diferente. E se a gente imaginar o mundo de trás pra frente. Inventar as palavras, só querer diversão. Fazer tudo que vier na imaginação. Mas é o Marcello, Marcello, Marcello. Fuma do Caramelo. Mas é o Marcello, Marcello. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.